Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Sou eu de volta, ioiô, canal Siga Esse Cheiro, mostrando pra vocês a coleção de perfumes que eu tenho 5 de cada casa. Esse aqui é pouquinho, são só duas casas, do qual eu tenho 5 perfumes de cada. Eu espero que vocês gostem, que fiquem comigo até o final do vídeo. Gostando, já sabe, né? Dá aquele like esperto, porque o canal precisa. E você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte dessa família cheirosa. Nós precisamos de gente aqui. Quanto mais cheiroso, melhor. Vamos lá, então? Já dei o recado, agora vamos pro vídeo. A primeira casa que eu trago pra vocês é a Marina de Bourbon. E esse aqui é o Rouge Royal da Marina. Esse perfume é um floral fresco, delicioso, especialíssimo pra primavera e verão. E foi um presente do meu genro Jackson. Aí vocês falam assim, toda atualização de coleção esse perfume tá, ele não acaba não? Não. Vai acabar não, porque eu não quero que ele acabe. Eu quero manter ele aqui na minha coleção, porque foi um presente, já tem 5 anos, viu, gente? E outra coisa, quando ele acabar, o frasco vai ficar aqui. Eu não vou jogar fora. Ele é lindo, né? Da Marina de Bourbon também, eu tenho o Classic. Esse daqui, o Rouge, ele é moderno. Ele é um floral fresco, delicioso. Já o Marina Classic, que é maravilhoso, né, gente? Esses frascos. Ele já é um perfume mais vintage. Ele é um perfume mais incensado. Ele tem um cravo. Ele tem flores opulentas. Ele tem um patchouli. Eu já fiz resenha dele, ó. Eu já fiz resenha dele. E as notas dele são notas opulentas. Ele é um perfume mais oitentista também, né? Por isso eu falo que ele é vintage. Então, ele tem mais notas, né? Esses perfumes mais antigos, eles são mais ricos em notas. Esses mais modernos, não tanto. Da Marina também, que é o terceiro, é o Cristal Royal. Gente, se vocês pegassem o peso desse frasco, vocês falaram assim. Ele vale o peso dele em ouro. Porque é um perfume maravilhoso. Ele tem essa tampa toda desenhada na flor de lótus, que eu acho que é a marca da casa, né? E esse perfume, ele é um floral fresco. Ele tem um amadeirado muito gostoso. Ele não é meloso. O amadeirado dele, pra mim, pode ser o cachimir. Também o cedro, que dá esse ar sequinho na fragrância. Ele também já é resenhado. E ele fixa e exala demais, tá? Esse foi um dos perfumes que eu usei na passada de ano. E no outro dia, eu ainda estava com esse cheiro no corpo. Ele é o terceiro, né? Da coleção. E o quarto é o Dinastie. O Dinastie, gente, tem vários. Eu só tenho esse daqui. Que eu comprei, eu acho que é atraída por essa cor, que eu gosto muito. E ele, sim, tem uma pegadinha de vinho. Eu sinto, não sei se é visual, mas eu sinto a pegadinha de vinho nele. Eu acho ele até um pouco parecido com algum perfume de marcas nacionais que a gente já teve por aqui. Que tinha essa pegadinha de vinho. Eu não me lembro agora qual. Mas eu sei que eu sempre falava nisso. Mas tá aí o meu Dinastie. É um floral frutal, também delicioso. Ele também tem uma boa fixação na minha pele. Tem gente que acha que esses perfumes que tem pegadinha de vinho, ele tem o costume de ficar mais azedo no final, né? Ele não. Ele fica muito bom. Não desanda na pele. E a aquisição mais nova foi esse daqui. O Royal Marina. Gente, se esse perfume não fosse bom, pela embalagem já valia, viu? O que eu paguei por ele. Olha só. Olha que capricho da marca. Gente, é por isso que tem um certo valor mais alto por conta disso. Quem que ele lembra? Esse daqui lembra o La Vie é Belle, tá, gente? E lembra muito. Só no abrido o frasco, já vem aquele cheirinho do La Vie no nariz, né? O meu olfato, ele lembra o La Vie é Belle, tá, gente? Eu não sei se você que tem ele em casa, que já usa, né, sente a mesma coisa. Mas eu sinto ele muito parecido com o La Vie. A outra casa, que eu tenho cinco perfumes, é a casa Antônio Bandeiras. Eu vou começar por um presente especial que eu ganhei. Já é o segundo presente que eu ganho dessa casa. Eu ganhei um desse daqui, que é o Hair Golden Secret, de Antônio Bandeiras. No comecinho do meu canal, eu ganhei da minha amiga Renata Vilela, lá do canal. Cheiro de rica, pagando pouco. Ela me deu. Eu comprei uns desapegos com ela. E um dos presentes que ela mandou pra mim foi um perfume desse, pequenininho. Acho que de 25 ou 30 ml. E agora, pelo meu aniversário, minha amiga Kátia, lá de Salvador, me mandou. E esse perfume é um floral gostoso, tem um toque amadeirado. É um perfume pra agradar olfatos mais refinados. Não é um perfume que agrada qualquer olfato, mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho resenha antiga dele no canal, quando eu ganhei o pequeno. Agora eu vou resenhar ele de novo, pra colocar mais algumas percepções. Porque perfume é assim, né? Assim que você compra, começa a usar, você tem uma percepção. E depois, ao longo do tempo, você vai tendo outras percepções. Então, o que eu sinto hoje de um perfume que amo, amanhã eu posso detestar. Não é verdade? O próximo que eu trago pra vocês, é da mesma linha, Hair Golden. É, Hair Secret. Esse daqui, ele é maravilhoso. Ô gente, deixa eu ler aqui direito, que eu não tô conseguindo ler. É Golden também. É a mesma linha, com frasco diferente. Esse frasco aqui, deve ser uma edição especial, mais luxuosa. Esse aqui é uma edição mais simples. Ele é um floral delicado, tem uma certa opulência, mas nada de exagerado. Ele já agrada a olfatos mais jovens, com certeza. Tem também uma vibezinha no lavi, mas bem, bem sutil. Porque quem parece mais com o lavi dessa casa, deixa eu limpar, é esse aqui. O Hair Secret Temptation, ele parece mais com o lavi. Aliás, pra mim, ele é até um dupe, tá? Do lavi. O outro que eu comprei, despretensiosamente, mais pra manter a coleção, esse daqui. É o Hair Secret Temptation. O Temptation, gente, ele vai na mesma linha desse aqui. Na mesma linha. Aliás, os perfumes do Antônio Bandeiras, eles são sempre um parecido com o outro. Porém, com plus a mais. Então, esse daqui, chama-se o lavi bem discretamente. Esse daqui já entra mais no lavi. Esse aqui tem um toquezinho, mas também é um perfume muito gostoso. O único diferentão dessa marca, pra mim, que eu tenho aqui, esse aqui. Ele vai pra um outro lado. Agora, esses aqui não. São perfumes delicados. Perfumes até pro dia a dia, pra faculdade, né? Pra trabalho. Perfumes mais tranquilos. E um que foge a regra. Esse daqui. Que é o Blue. Blue Sedutia. Eu tive mais dois. Quem conhece o meu canal, sabe. Que eu tive o Queen. E tive um outro, que eu esqueci o nome agora. Esse aqui é o Blue Sedutia. Quando eu comprei esse perfume, eu até achei que ele fosse masculino. Comprei porque tava numa promoção imperdível. Esse eu comprei até na Renner. Foi numa loja física. Só que não. Ele é um floral frutado, fresco, delicioso. Eu não vejo ligação. Deixa eu sentir aqui que eu já... Isso aí. Eu não vejo ligação dele com Light Blue. Porque, como eu já disse pra vocês. Todo perfuminho que é azul, eu já, pra mim, já lembro Light Blue. Não. Não vejo ligação dele com Light Blue. Ele lembra um outro perfume que eu tenho aqui. Que agora, no momento, eu esqueci. Então, não adianta eu falar. De repente, se ele for dos meus contratipos, eu vou me lembrar e vou falar. Mas é um perfume fresco. Que não vai... Ele não é dupe de ninguém. Segundo o meu olfato. Ele tem o caminho dele. Tem o outro que lembra ele. Mas nada assim. Ah, como é igual. Por exemplo. O Leonard Paris. Ele tem um toquezinho. Ele lembra um pouco esse daí. Uma coisa assim. Passageira. Quase imperceptível. Então, estão aqui a minha coleção de cinco perfumes de cada casa. Que é uma da Casa Marina de Bourbon. A Princesa Marina de Bourbon. E a Casa do Galante e Lindo Antônio Bandeiras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo será os meus contratipos. E aí, eu termino minha atualização de coleção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá like. Se você conhece algum perfume desse aqui. Ou tem curiosidade em relação a eles. Vamos conversar isso aí nos comentários. Se você tem uma impressão diferente da minha. Se você falar. Eu já usei muito esse perfume. E a percepção que eu tive foi essa. Diferente da minha. Não tem problema nenhum. Porque aqui, nós somos a mesma família. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.